Música Não adianta, seu moço, você querer me parar Aqui dos pés, o pescoço, minha dor é de matar É grande a pisadura que fez o meu atrelão Enfrentando a vida dura nas estradas do sertão Só deixei água no pote e nada pra cozinhar Muita canga no cangote, pouca força pra pôr chá Nordestino é um atlanto e qualquer um pode agarrar Eu tenho fama de valente, mas isso é pra enganar Que valente é asa branca, gavião e carcará E quando a chuva não vem, eles tentam de voar Eu só tenho água no zóio e o pranto pra derramar Música Vai se chegando, vai se chegando, vai se chegando Chegando de mansinho, quero ver dançar bem agarradinho Vai se chegando, se chegando de mansinho Quero ver dançar bem agarradinho Quando o safoneiro é bom, todos gostam de dançar Ficam todos forrozando até o dia clarear Quando o safoneiro é bom, todos gostam de dançar Ficam todos forrozando até o dia clarear Clarear, clarear, ficam todos forrosando até o dia clarear Clarear, clarear, ficam todos forrosando até o dia clarear Sanfoneiro puxa o fole pra moçada esquentar E o forro vai animado, todo dança sem parar Sanfoneiro puxa o fole pra moçada esquentar E o forro vai animado, todo dança sem parar Sem parar, sem parar E o forro vai animado, todo dança sem parar Sem parar, sem parar E o forro vai animado, todo dança sem parar Isso só me arrepia da cabeça os pés Tá me dando um tic-tac no meu coração Onde tem mulher bonita no contato é dez Hoje eu viro carrapeta aqui neste salão Só me arrepia da cabeça os pés Tá me dando um tic-tac no meu coração Onde tem mulher bonita no contato é dez Hoje eu viro carrapeta dentro do salão Deixa bem, deixa eu entrar nessa roda Rodando a saia levanta Mostra a bumbum tá na moda Deixa bem, deixa eu entrar nessa roda Rodando a saia levanta Mostra a bumbum tá na moda Agita a galera mulata Balança seu corpo moreno Desibe a mistura de sangue Eu quero provar seu veneno Deixa bem, deixa eu entrar nessa roda Rodando a saia levanta Mostra a bumbum tá na moda Eu só queria que você soubesse Que aqui nesse forró só entra quem sabe amar Pois quem não ama fica lá de fora A noite inteirinha sem farrear Pois quem não ama fica lá de fora A noite inteirinha sem farrear Sem amor aqui você não vai entrar É melhor você ficar aí parado Porque agora o safoneiro se esquentou E vai tocar um forró pra rolar E vai ficar lá de fora E vai ficar lá de fora E vai ficar lá de fora Pegue na sanfona, sanfoneiro Vamos começar este forró Prepara os dedos, castigo os oitenta abaixo Mostre que é cabra macho, vamos levantar o pó Prepara os dedos, castigo os oitenta abaixo Mostre que é cabra macho, vamos levantar o pó Vamos levantar o pó, vamos levantar o pó É farró pra cabra macho, não quero ver mulher só Vamos levantar o pó, vamos levantar o pó É farró pra cabra macho, não quero ver mulher só De chachá, do chote a baião Quero ver a caboeira no salão Não quero ver mulher sofrando, nem homem se revolando Ah, isso não Quero todo mundo agarradinho, com rostinho coladinho No cheirinho do suor A noite inteira no batuque do pandeiro Todo mundo no terreiro, vamos levantar o pó Vamos levantar o pó, vamos levantar o pó O sanfoneiro, o bagoteiro, o fonte negro Me deu soco, pé na cara e me chamou de empresa inteiro Depois o carro ele atirou lá no terreiro Tocou fogo em minha roupa, falou que sou estrangeiro Sanfoneiro, eita que forró danado Tá botando pra quebrar Começa na brincadeira de segunda, sexta-feira Não sei quando vai parar Sanfoneiro, eita que forró danado Tá botando pra quebrar Começa na brincadeira de segunda, sexta-feira Não sei quando vai parar Mais furioso quando o dia preparou Teste a parinha, ponteiro, de nem o pó Ró parou E os peitos causam medo e muito horror Joguei a porta pra dentro, purei sanfoneiro, amor Sanfoneiro, eita que forró danado Tá botando pra quebrar Começa na brincadeira de segunda, sexta-feira Não sei quando vai parar Sanfoneiro, eita que forró danado Teste a parinha, ponteiro, eita que forró danado Faz essa sanfoneiro, faz essa sanfoneiro Vem cá, morena, faz um fone do mês Que a moçada cai o queixo Você dançando comigo e eu dançando contigo Porra 2001 Vou te ensinar, meu bem, como dançar Forró é diferente, tem um jeito bem melhor A gente fica sempre agarradinho Dança coladinho, é melhor, eu juro Você e eu dancemos no presente O que será pra frente é a dança do futuro Toca, sanfoneiro, toca Faz essa sanfona, faz um zuzuzum Vem cá, morena, faz um fone do mês Que a moçada cai o queixo Você dançando comigo e eu dançando contigo Porra 2001 Toca, sanfoneiro, toca Faz essa sanfona, faz um zuzuzum Vem cá, morena, faz um fone do mês Que a moçada cai o queixo Você dançando comigo e eu dançando contigo Porra 2001 Isso é que é Santo Nervo Toca, sanfoneiro, toca Faz essa sanfona fazer zuzuzum Venha cá, morena, faz um rebelente Que a moçada cai o queixo, você dançando comigo E eu dançando contigo, porra 2001 Toca, sanfoneiro, toca Faz essa sanfona fazer zuzuzum Venha cá, morena, faz um rebelente Que a moçada cai o queixo, você dançando comigo E eu dançando contigo, porra 2001 Vamos ver o amor, vamos ver o amor Vamos ver o amor, vai logo no salão Encher a cara de cachaça por irmão Vamos ver o amor, vai dentro do forró A noite inteira eu quero ver o coirão Vamos ver o amor, vai dentro do forró Eu quero ver o meu poeira Poeira, virando o fim do salão Poeira, vai até o sol raiar Poeira, vai pela comieira A noite inteira até o dia variar Poeira, virando o fim do salão Poeira, vai até o sol raiar Poeira, vai pela comieira A noite inteira até o dia variar Vamos ver o amor, vai ter logo no salão Enchei a cara de caixa com o irmão Vamos ver o amor, vai ter tudo fobom A noite inteira eu quero ver o poeira Vamos ver o amor, vai ter logo no salão Enchei a cara de caixa com o irmão Vamos ver o amor, vai ter tudo fobom A noite inteira eu quero ver o poeira Poeira, virando o fim do salão Poeira, vai até o sol raiar Poeira, saiu pela comieira A noite inteira até o dia variar Poeira, virando o fim do salão Poeira, vai até o sol raiar Poeira, saiu pela comieira A noite inteira até o dia variar Pes pra você toca, se você toca, eu vou dançar Pes pra você toca, se você toca, eu vou dançar Pes pra você toca, se você toca, eu vou dançar Pes pra você toca, se você toca, eu vou dançar Eu vou dançar hoje a noite inteira Nesse forró vai subir poeira Eu quero ver tudo agarradinho E o beijinho sai na garfieira Pes pra você toca, eu vou dançar E o beijinho sai na garfieira Pes pra você toca, eu vou dançar Menino pega espandeira Só quando é bem ligeiro, pega o fórum Deu um dó, ou deu um tom Tô peneirado, bem gostoso Bem traçado, machucado, balançado Como o que? Eu quero ver o que é gostoso Que é bom, que pula o som Que faz o corpo remexer Eu quero ver o que é gostoso Que é bom, que pula o som Que faz o corpo remexer É um pinicado, é um chamiga É um gigado da cintura da unó No balanço do forró É um pinicado, é um chamiga É um gigado da cintura da unó No balanço do forró É um pinicado, é um chamiga É um gigado da cintura da unó No balanço do forró É um pinicado, é um chamiga Sozinho Forró, meu severo É um prazer muito grande Você participar do meu forró, meu filho Ah, aí, vamos juntar Alagoas, Tó Paraíba Vamos Aê, vamos juntar Alagoas, a cabeça Por isso Meu bem, me faça um chamego Tô querendo esse cheirinho Tô querendo mais Toda vez que você cheira No meu cangote A gente nesse canelo Tô querendo mais Meu bem, me faça um chamego Tô querendo seu cheirinho Tô querendo mais Toda vez que você cheira No meu cangote A gente nesse canelo Tô querendo mais É a gente se abraçando A gente se beijando Depois desse chamego O que é que vai dar Nesse momento A gente é para o candeeiro E fica no vale-bola Até o dia clarear Nesse momento A gente é para o candeeiro E fica no vale-bola Até o dia clarear Ai, ai, até o dia clarear Ai, ai, até o dia clarear Ai, ai, até o dia clarear A gente fica no chamego Até o dia clarear Ai, ai, até o dia clarear Ai, ai, até o dia clarear Ai, ai, até o dia clarear A gente fica no chamego até o dia quase Olha a menina, me resta Olha a menina, me resta Olha a menina, me resta Porque tu remexe tanto Quando vê homem passar Olha a menina, me resta Porque tu remexe tanto Quando vê homem passar Se eu fosse o delegado Se tivesse algum valor Eu botava na cadeia E se deu o remexe doce Depois dele preso lá no canto Bem guardado Eu dizia, minha neguinha Remexe pro delegado Ai, tu mexa pro delegado Ai, tu mexa pro delegado Ai, tu mexa pra valer Remexa direitinho Que é pro delegado Ai, tu mexa pro delegado Ai, tu mexa pro delegado Ai, tu mexa pra valer Remexa direitinho Que é pro delegado Olha a menina, me resta Bem ligeiro, se pensar Porque tu remexe tanto Quando vê homem passar Quando vê homem passar Olha a menina, me resta Bem ligeiro, se pensar Porque tu remexe tanto Quando vê homem passar Se fosse o delegado Se tivesse algum valor Eu botava na cadeia E se deu o remexe doce Depois dele preso lá no canto Guardado, eu dizia Bem, minha neguinha Remexa pro delegado Ai, tu mexa pro delegado Ai, tu mexa pro delegado Ai, tu mexa pra valer Que é pro delegado Que é pro delegado Boçafone, Boçafone, Boçafoneiro Escancarei a safona Já entrei nessa carona Tô aqui pra mostrar Nosso forró Tem tempero, tem ligado Eu sou bom nesse recado Você pode confiar Eu quero paz Muita amor, muita alegria Toda noite, todo dia No balanço, balançar Venha correndo Começou a brincadeira O mundo todo Tá pedindo nossa forró de primeira Venha correndo Começou a brincadeira O mundo todo Tá pedindo nossa forró de primeira Aqui nesse forró Eu não quero ver Ninguém fica só A mim nesse forró Eu não quero ver Ninguém fica só Sacudindo, sacudindo A poeira no salão Chamegando, chamegando O meu coração Sacudindo, sacudindo Uma poeira no salão Chamegando, chamegando O meu coração Aqui nesse forró Eu não quero ver Ninguém fica só Aqui nesse forró Eu não quero ver Ninguém fica só Sacudindo, sacudindo O meu coração Chamegando, chamegando É tudo meu coração Sacudindo, sacudindo A poeira no salão Chamegando, chamegando É tudo meu coração Segura, acelera, cabra, bonda, nada Olha como tem mulher, tem mulher pra cada um e um homem pra ter mulher Olha como tem mulher, tem mulher pra cada um e um homem pra ter mulher Olha como tem mulher, tem mulher pra cada um e um homem pra ter mulher Olha como tem mulher, tem mulher pra cada homem, um homem pra tem mulher Desse forró a gente dança, carradinho do cantinho da parede, só se vê o fogadinho Desse forró a gente dança, carradinho do cantinho da parede, só se vê o fogadinho Desse forró a gente dança, desforró a gente canta Desforró tem cabra mágico, vamos atravessar o iade, vamos pro forró pungar Desse forró a gente dança, desforró a gente canta Desforró tem cabra mágico, vamos atravessar o iade, vamos pro forró pungar Olha o punga-punga, punga-punga, não doer, o forró com o fogo come mais que tem o da mulher Olha o punga-punga, punga-punga, não doer, o forró com o fogo come mais que tem o da mulher Olha o punga-punga, punga-punga, não doer, o forró com o fogo come mais que tem o da mulher Olha o vulga-punga-punga-punga como é Coloca um pouco um homem mais pequeno da mulher Um abraço pra Zacaria e toda já pensou Você disse que se amarra numa safonada Que adora uma garota e quer dar uma forrosada Cheguei agora e quero mostrar pra vocês Gostei muito do chameio, vou dar uma chamegada Vem ficar comigo, vem doçura Mostra a tua, sua mozura, que tu é boa no pé Vem ficar comigo, vem lourinha, garradinha Mostra que você é mais mulher Vem ficar comigo, vem lourinha, garradinha Mostra que você é mais mulher Toda obrigada, nem fica com sensura Já estou ficando velha, as pernas ficando dura Vou dar obrigada, nem fica com sensura Já estou ficando velha, as pernas ficando dura Ficando dura, ficando dura Já estou ficando velha, as pernas ficando dura Ficando dura, ficando dura Já estou ficando velha, as pernas ficando dura Você disse que se amarra numa sanfonada E agora uma garota e quer dar uma forrosada Cheguei agora e quero mostrar pra vocês Vem ficar comigo, vem lourinha, garradinha Vem ficar comigo, vem doçura Mostra a tua, sua mozura, que tu é boa no pé Vem ficar comigo, vem lourinha, garradinha Mostra que você é mais mulher Vem ficar comigo, vem lourinha, garradinha Mostra que você é mais mulher Não vou nem ligada, nem fica com sensura Já estou ficando velha, as pernas ficando dura Vou dar obrigada, vem fica com sensura Vem ficar comigo, vem lourinha, garradinha Já estou ficando velha, as pernas ficando dura Já estou ficando velha, as pernas ficando dura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL